Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para toda obra, que Deus abençoe a vida de cada um E como eu tinha prometido, hoje estou aqui para compartilhar com vocês a receita que eu fiz com o leite condensado caseiro Isso mesmo gente, ele fica muito bom Vou deixar o link para você dar uma olhadinha, vale a pena Bom, eu vou ensinar vocês a fazer um pudim de leite de um pouquinho diferente do que eu já tenho no canal Aliás, vou deixar o link de todos os pudins O pudim de pão, o pudim mineiro, vários, um melhor que o outro Gostou da dica? Gostou da ideia? Não vai esquecer de deixar o seu like Se é novo aí, é a primeira vez que você está vendo esse canal Venha fazer parte de você também na família Mãe para toda obra Seja muito bem-vindo, desde já eu te agradeço E não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber os novos vídeos E agora sim, vamos lá acompanhar o vídeo passo a passo Para a nossa calda, nós vamos precisar 6 colheres de sopa de açúcar Meia xícara de água, que corresponde a 120 ml Coloque tudo na forma e leve lá no fogo alto e deixe ferver Aqui pessoal, eu dissolvi bem o açúcar com água, misturei bem Liguei no fogo alto Vou marcar o tempo direitinho Que vai levar o meu para caramelizar e depois eu passo para vocês Aqui pessoal, eu coloquei o açúcar e a água para ferver O meu já está chegando no ponto Eu misturei bem, deixei no fogo alto Está dando 10 minutos, que a minha calda está aqui, já está ficando da cor do caramelo Agora eu tenho que ficar de olho, após os 8 minutos você já fica de olho Porque o tempo pode variar de fogão para fogão O meu já está dando cor, nesse caso eu já começo Nesse caso a gente desliga o fogo, porque é rapidinho, tá? O calor da panela ali continua A gente vai pegar aqui, eu vou pegar o meu pegador e vou colocar em uma forma com água Que eu já deixo reservado, tá gente? Aí quebra o excesso de calor e não corre o risco da sua calda queimar Caramelo não pode queimar, que senão vai amargar ali o nosso pudim ou a receita que você for fazer Essa é uma cor excelente Eu vou aproveitar agora que já esfriou, vou conseguir distribuir bem aqui sobre a forma Aqui já caramelizei a forma Eu não fiz tanta calda, vocês podem ver que ficou um pouco abaixo, ali um pouquinho acima só da metade da forma Se você quiser fazer mais calda, para ter bastante, você pode colocar duas colheres a mais ali na receita E mais um dedinho de água Aí vai deixar um pouquinho mais de tempo também lá no fogão, tá bom? Vamos reservar aqui e vamos continuar agora com o nosso pudim O nosso pudim, nós vamos precisar 4 ovos 40 gramas de margarina, que correspondem a duas colheres das de sopa Leite, eu vou usar duas medidas e meia da mesma medida do leite condensado Aqui eu tenho 370 gramas de leite condensado caseiro, gente Vou deixar o link, é um leite condensado que eu ensinei a fazer no canal Gente, maravilhoso esse leite condensado, bom demais Mas se você não tem ali o seu tempo para fazer, você pode usar uma caixinha de leite condensado De tamanho normal, que não vai influenciar ali No caso meu vai ficar um pouquinho a menos, isso não vai mudar na receita, tá bom? No liquidificador eu já coloquei os ovos A margarina Se você preferir, pode usar a manteiga Vamos colocar aqui o nosso leite condensado caseiro Olha só, gente Que maravilha que ficou Ficou numa boa consistência, sabor maravilhoso Um litro de leite e você faz uma porção dessa de leite condensado Gente, a minha receita vai muito menos açúcar, hein? Que é muito importante isso Senão ele acaba ficando muito doce E acaba se tornando enjoativo Gente, agora eu vou medir aqui aonde estava a mesma quantidade Primeiro eu vou bater ali a primeira porção de leite Porque o meu liquidificador é dos pequenos Para eu conseguir misturar bem Eu bati aqui por um minutinho Agora a gente vai colocar ali o outro leite Deixa eu só conferir aqui a medida aqui no meu liquidificador Que é assim que eu faço sempre Como eu estou fazendo aqui a medida a olho Eu posso ter colocado a mais, gente Mania que a gente tem de fazer as medidas a olho, né? Eu coloco um pouquinho acima da medida de 1,250 Que marca aqui no liquidificador, tá, gente? Eu vou completar agora aqui Passou daquela medida de 1,250 Que cobriu as letras Um pouquinho só acima Essa é a medida que eu costumo fazer no meu liquidificador Normalmente eu já venho virando com a caixa aqui direto Até chegar ali a medida de 1,250 Um pouquinho só acima Agora eu vou bater mais um pouquinho Opa Viu meu liquidificador? Eu bato Ele começa aqui Eu vou bater no mínimo aqui Estou aqui segurando com o dedo Como eu misturei bem antes Agora é só Uma batidinha rápida Agora a gente vai servir lá na forma Pessoal, você leva para o forno Tá? O forno nós vamos deixar em 180 graus Você pode cobrir com uma folha de papel alumínio Ou deixar aberto Você escolhe, tá, gente? Eu gosto de assar, sim Do jeito que está aqui Eu levo lá para o forno E coloco lá para assar em 180 graus Não precisa pré-aquecer esse forno não, tá, gente? Liga agora sim que você colocar Eu vou colocar lá e vou aguardar E depois vou passar o tempo para vocês Que levou para assar o meu pudim E agora vamos aguardar O meu pudim levou 1 hora e 10 minutos para assar, tá, gente? Aí você vê que ele fica ali firminho Quando você sacode Reforçando, né, gente? Esse pudim foi assado no banho Maria que a gente coloca ali Aquela forma ali com um pouquinho de água embaixo E eu não cobri com papel alumínio Deixei ele assim do jeito que você está vendo A gente vai esperar gelar bem agora Vamos esperar O meu já está morninho Agora ele vai lá para a geladeira Vai deixar algumas horas ali para ele estar bem gelado Para daí a gente virar e experimentar essa delícia E vamos aguardar Já deu 4 horas que estava na geladeira, tá? Achei ele ficar bem geladinho Lembrando que ele já estava praticamente frio quando eu levei para a geladeira Agora aqui um minutinho somente para soltar aqui da forma do pudim Se precisar aqui você passa a faca ao redor de todo o seu pudim E você vai sacudindo até que você vê que ele comece a se mexer Quando ele se mexer ele já soltou Um minutinho o suficiente aqui no fogão Agora sim Melhor hora a gente vai virar e experimentar o nosso pudim Já deixei um pouquinho ali que ele esfria rapidinho Aquele minutinho é somente para soltar Que a gente coloca ali na chama E você sacode e você vê que ele se mexe Assim você não corre o risco de quebrar o seu pudim O meu não precisou, gente, nem da faca Rapidinho eu consegui soltar ele ali Tá vendo? Parecia pouca calda Mas tinha muita calda aqui no nosso pudim Há uma dica Eu esqueci de colocar o vinagre ali Umas duas colheres na água, na forma Com isso não fica preto ali a sua forma Nem essa e nem a outra, né? Olha só que pudim lindo Tá vendo, pessoal? Vocês viram? Deu muita calda E olhando assim ali na panela Na hora que a gente colocou Parecia pouco Agora aqui a gente vai cortar E experimentar o nosso pudim Vou pegar um pratinho agora Agora a gente vai ver A gente tá firminho Vai experimentar essa delícia aqui Vendo como ele fica firminho? Olha aqui Com cuidado Dá uma olhada nesse pudim, gente Olha Olha aqui Gente Ele ficou suave Gostoso Gente, ficou no ponto O açúcar não fica muito doce Que existem algumas marcas de leite condensado Que a gente faz E ele acaba ficando muito doce Gente, esse ficou muito bom Modéstia A parte Faz aí Não esquece de deixar o seu joinha O seu like Gente, tá muito bom Esse pudim Eu tenho certeza Que se você fizer Você vai adorar Vocês viram como ficou bonito Esse pudim Gente, além de bonito Muito gostoso Tá É muito bom O pudim feito com leite condensado caseiro Tá Fica tão bom Quanto se você usar o outro Também Faz aí Compartilha comigo O que você achou Dessa receita de pudim Tá, gente Eu quero saber E se você gostou da dica Gostou de ver esse pudim Bonito e gostoso Tá, gente Não esquece de deixar o like Se é novo aí E ainda não faz parte da família Mãe para toda obra Eu conto com o seu apoio também Se inscreva no canal Não esqueça de ativar o sininho Das notificações Que sempre que tiver novidade Você vai ser avisado Tá bom Agradeço o carinho Comentário de todos E se fizer esse pudim Ou qualquer outra receita do canal Não vai esquecer de me marcar lá no Instagram E me siga lá também Conto com o seu apoio Que Deus abençoe, gente A vida de cada um E tchau, tchau Até o próximo vídeo